Boa tarde, eu sou Elila Graccio, motorista e guia de turismo aqui em Londres, pela Queen Elizabeth Turismo. E hoje eu vim mostrar pra vocês esse pub. É um dos mais antigos aqui de Londres. Todos os anos ele fica bem florido, como eu vou mostrar agora pra vocês. ... ... Obrigado.